Até esqueci aqui... Começou... Que beleza! Fúria e Imperial. Imperial e Fúria impetuoso, Nungal! O clássico impetuoso! A Fúria vem de safe do safe, Yuri, Drop, Ateli, Caceratu! Brasil! E a Imperial vem de Vini, Boltalha, Fer, Fênix e ele, o aniversariante do dia Professor Tirapallen! Brasil! Fala galera, beleza? Aqui quem fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o SescoFest, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEAS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEAS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo! Pôr o ritmo dele no jogo, né? Ó lá, agora ele tentou dominar rápido! E o Boltz já, já, né? É... Primeira killzinha aí do time da Imperial no round, o cameraman ficou difícil até pro cameraman! O clássico e jogo bom é aquele que os times não demoram pra fazer ponto, eu não gosto daquele que começa 5x0, sabia? Logal, o pessoal tá... Não sei se você já... Nossa... Nossa... Na frente de uma MP foda-se dessa, velho, acaba o seu round! O time da Fúria tem aí 5x2 na mão, né? O que é isso? Vini? Ziquei a mão, né? Eles vão abrir junto! Nossa, ele foi querer varar! E aí ele... É, na maioria das vezes, sim! Não rolou 3, Yuri! 2 kills pra ele, 3x3, recupera o round! O Cacerato tinha avançado caverna, ele não sabe ainda, ó! Meu Deus! O Fallen consegue aqui, o E2x2, a bomba tá sendo plantada, o safe demorou pra abrir, mas conseguiu aqui, o 2x1 tá na mão do Vini! Será que vai ter a lei do ex? Ele começa a desconfiar! E aí, drop! 4! Chegou! E não, e por bobeira ali, né? De entrar, não limpar a caverna, Cacerato... O Cacerato, naquele round, ele foi importante também! Olha aí, 3x... 4x2 agora! Isso aqui é impetuoso, velho! Isso aqui é verdade, velho! Isso aqui é impetuoso, tá aí! É tentar achar alguém! Tentar achar alguém! Ir na calminha! Mas vai ser difícil, velho! Olha aí! A trade vem, Vini! 3x4! O bom é que a trade foi em cima do Fênix, que já tava com pouca vida! Cai já o Arte! 3x3! Arte não podia ter morrido aqui não, hein? Não! E o Vini, né? Punindo aí, de novo! O Vini pegando duas primeiras kills, né? Pra o time da Imperial! Olha, o Vini quase... Ele deixou... Caraca! O que era isso? Ele deixou o safe com 24! A C4 tá na mão dele! Ó! Nossa, errou o tiro! Que jogo, velho! Já reposicionou! Sabe onde tem? O... Pelo menos, né? O Boltz, que tá ali na NILB! Vem a ganhar o Boltz! Mais uma Molotov! Ué, o Cameraman tá moscando o Cameraman! E é o Fallen! Será que... Hoje tem aula do professor? Safe! E voltou, né? Pessoal, ainda, ó... 50 segundos... Hum... Caiu! Eita! O Boltz, a Mac... A C4! Nossa, ele voltou! Repicou! O Vini conseguiu a kill lá em cima do Yuri no meio! Ele já tá de M4 silenciada! O time vai voltar? Não vai voltar? O Feiro tá ali parado! Cai agora! Ficou pouco! Ó... Que isso, Vini? Calma! Tá zucando! Que cano? Do Dropz! Olha, ainda deu uma rasgada! Ó, deixou a HE! Que isso? Eita! Nossa, ele ainda acertou o Cacerato! Esse vai ficar zedo! Quatro caras lá aí! Só que, ó, a kill do Boltz! Cai o Cacerato e o Dropz devolve! O Feiro vai entrar pela ligação agora! Não consegue a kill! O Yuri saiu de lado! Quase ficou com 20 HP! Quase! Tomou dano ali do Fênix, né? Que tava juntinho! Fala em mato! Safe de AW! Cai! O Vini tem que tá ligeiro aí! Olha o Drop! Mano, Drop tá o MVP dessa partida! O Drop surgiu nesse plant aí, hein, mano? Que isso! É o cara que rodou, né? Pela informação que o do Apocão trouxe! É o cara que rodou da B justamente! Pelo arte ter pego a informação junto com o Drop e bater o B! Hum, o Yuri levou o Feiro! Fênix! Devolve! 4x4, né? Só que olha a vida aí! Dois de HP no Fênix! Tem ainda a K! O Fênix tem que passar essa K! Ó, já passou, né? Passou a K justamente ali pro Fallen! O aniversariante do dia que recebeu o presente aí do Fênix! Uma K num round importante! O 8x2 engana! Rapaziada chegando! Já passando de 215 mil, hein, VVV! 215 mil! Cai agora o Vini! É pouco! A galera tem que subir aí a hashtag impetuoso! Impetuoso! Hashtag tá aqui, ó! Eu vou subir! Chame os amigos, velho! Chame os amigos! Hoje aí... Fala, garotinho! Tô aqui no Play's Lounge, faixa de Gaza, viu? Tá na direita, tá Felipinho vendo no monitor! E na esquerda, Tabernardo! Quando eu fui sentar, os dois me olharam pra ver onde eu ia sentar! Aí eu sentei logo no meio e falei, eu não tô nem aí! Vocês se viram, eu quero que o Brasil ganhe! Pra mim, já tá valendo! Olha, galera, aí! Nossa, parça! O Fênix tava com dois de HP! Será que ele traz? Hoje tem? Que isso, velho! É impossível! Com dois de HP, ó! Aqui é impossível! Aqui tem que ser na movimentação! É! Aqui é impossível! Olha o Cacerato, velho! Hoje tem clã de do Cacerato! Olha o Cacerato! Ele sabia que tava... Cacerato! Olha a trade! Hum, o Yuri conseguiu a kill, mas ficou com 40 de HP! É 3x4, mas o safe e o Yuri tão bem zoado! Uma HE no safe, alguma coisa... Olha só! Olha a dona morte como vem! Matou o primeiro e ficou olhando! Se vinha do L, o Fênix vai plantar? Será que vai tomar varada? Não! Escapa! Ai! Ele tem estrela! Ele tem estrela! E olha... Que isso? Meu! Falem! Ele matou o safe! Ele não sabe que tinha outro junto! Agora ele sabe... Que isso, drop! Eles sabem do professor! Não clicaram na bomba! Eles não sabem pra onde o professor foi! Se o professor tá no Tetris ali ou não! Calma! Que isso? Meu Deus! Tava certo! Caramba! Meu Deus! É o balé do L, hein? É o balé do L, ó! Só que, ó! É o Yuri! Ó o Yuri! Hum... O Yuri pega a primeira kill e já sabe que é C4! Já avisou, inclusive, o drop! O Cacerato mata o Vini! Já sabem, né? Do Boltalha! Que tinha ficado aí! E ainda tem o safe que girou por trás do Boltz! Ai! Olha o Cacerato! Que isso, cara! Rapaziada! Atirando forte! 10! Vai virar 11! Fúria 2! 2! Imperial! Meus amigos! Pode tá acontecendo um spanko! Ou tá acontecendo... Não, 13 é GG! O Crack... Ele tem esse meta já, o Crack! 13, 14, 15 é um abraço! Tá! 10, 11, 12... Opa! Tem jogo! Mais o pistol! Chefe! Aí, tá bom! O que é que acabou? Olha! Olha! O pirulito pequeno, ele falou, Galo! O pirulito pequeno, né? Opa! Pela kill, hein? Olha! Opa! Opa! Nossa! O pé tá ligeiro, hein? Olha, o fer, ligeiríssimo! Você falou, você falou que você queria o 3, não é isso, Tigrão? Já aí, ó! Saiu o 3! Sabe, porque é o segundo ou o terceiro avanço que a Fúria faz no padrão 45 a 55. Tá. Que é a hora que a Imperial começa, pós-padrão, a fazer alguma coisa. Presente, presente. Eu não sei se é só timing, depois eu vou ver com calma no review, velho. Tá aí. Hoje, às 2h53 da manhã. Que solzinho. Hum, o Fênix deu sprayzão ali, gastou as 12. O Vini já tá de olho, pessoal, conseguiu espaço. No bombe, o bombe B é do time da Fúria, C4 plantada. Ó, o Fallen já foi aí, ó. Explanado, né? Passou ali como um ninja. O drop consegue aqui em cima do Fênix. O Cacerato tá chegando. Vai operar? Hum, não, jamais. Nossa senhora, aqui. Aqui é o Spanko, velho. É, complicado perder de 12 a 3 e errar o lugar do pistol, né? É. O Imperial fez um cara B no pistol e ainda... Justo, justo. Ó lá. Cara, é muito frustrante. Quando você perde um jogo, você fala... Caramba, a gente nem jogou um armado de CT, velho. Olha aí. Que isso, Fallen? O Fallen tá menino hoje, hein? Conseguiu as kills ali, é só o drop. O Vini conseguiu matar e olha aí, 14 a 4. O que tinha pra errar, já foi. Hum, se ele continua atirando ali, ele mata. O Bolt saiu com 18 de HP. A Dona Morte salvou ele. 4x5, vantagem imperial. Olha o Fênix, cara. Não é pra qualquer um matar o cara pulando assim na movimentação. Vini. Desistiu ali da kill pra cima do safe, que tá só de P250. É o Yuri. 5x2. Olha aí, é só o safe que tá num 16. Dá pra acreditar ainda, né? Mas não pode errar. Imagina aqui, Apocão. Se tivesse, né? Todo o respeito do mundo, cara. Não sei nem como chegou, velho. Esse palo se for longe até demais, né? Não é? Apocão. Não tem você, mas o meu chegou aqui, eu vou comer. Que isso, drop? Que isso, drop? Você tá com 10 de HP? O Yuri consegue devolver em cima do Bolt que tinha matado o drop? É só o Fênix na B. Eles estão forçando. Chegou já, chegou reforço. A Dona Morte chegou. Bomba plantada. Será que é... Tem que ir. Aqui, humildemente. Tem dinheiro pro próximo round. Olha, o safe pode ter entregado. Fala em devolve. Tem que ganhar esse Bolt, hein? Sim. Mas tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Mas tem que ir. E aguarda. Mano, tá muito bom. Eles têm que ir, Tigrão. Acho que é bobeira não tentar. Agora, agora ficou complicado. 15, fúria, 6. Tem que achar 9. Olha aí, a Dona Morte. Uma, duas. Qual a consistência, né? Do Fallen, velho. O Art tá tentando achar? Achou? É só o safe. O Art, 2x5. Mas já estão no 2x4 que levaram o Fer. E o Art vai passando rápido. Cachorro do Art aí, ó. E ninguém nem imagina. Olha o que o Art aprontou. Olha o que o Art aprontou. Pior que ele foi correndo, né? Ó, já viu o primeiro. Ele já chamou. Já falou, vem aqui, ó. Passa ali pra baixo. Costura. Ele já sabe onde tá o primeiro. Já sabe onde tá o segundo. Vai ficar um 2x2 isso daqui. Vai ficar um 2x2, ó. Meu... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eles querem mais jogo. É verdade, velho. E ele chegou com 8, velho. E ele não... Nossa, mano. 8 foi pouco, velho. É, no Fênix teve que ser 6, né? É. Nossa. Só tem gente bonita, velho. Não é? Gal, eu viro pra você. Eu falei isso mais cedo. O CS hoje em dia tá cheio de gatos. Na nossa época só tinha um bicho horroroso, velho. Então, mano. O que que tá acontecendo, né? Sem maldade mesmo, rapaziada. Cara, eu tô começando a achar... Velho mundo. Ó, e é rush B. É rush B. E é no Fênix. Fênix já consegue ali, né? Deixar a GA e o Fer. Finalizou a cabecinha, vazou o Fer. Opa. Cara, é um round armado aqui, hein? A brincadeira começa no 12. Tá. Porra, e pra chegar nesse 12? Que isso, professor? Professor. Explodiram. Ô, 15 a 9, cara. A brincadeira começa no 12. Tem petuoso no Gal. Não é? Porra, não me vem com problema hoje. Calma. 3x3. GG ou OT? GG ou OT? Vai tomar o eco? Nossa, seria a cara. A cara do brasileiro perder um jogo desse no eco. E a cara do Brasil ganhar um jogo no eco. Nossa, já deram aquele pezinho. Passou no timing. O Bolt está com pouca vida. Nossa. Jogou a Eagle pra baixo. Tô sentindo que aqui é GG. Ó. Ai. Ai. Cara, que... Acharam o Boltalho. Aqui é GG. 3x1. E acabou. Num eco. A Fúria consegue a vitória. Fúria 16. Imperial 9. Tá aí. Acredito que o primeiro de muitos, né? A Fúria avança pra melhor de 3. A Fúria... Obrigado.